Oi, eu sou o Felipe. Eu tenho 9 anos e a minha cidade tá fazendo 474. Mas ela aparece cada vez mais nova. Dá pra ver logo quando a gente chega. Tá ficando tudo pronto tão rápido. Não sei como eles conseguem. Outra coisa diferente são as novas escolas. Tem muita coisa digital. Parece que eu tô até no futuro. Mas não sou só eu que estou feliz com essas transformações. A minha avó, da areia branca, vai se cuidar em uma policlínica pertinho dela. E o meu primo, que é surfista, tava me contando que o novo museu é irado. E aqui ainda tem a primeira escola de surf pra todo mundo. Olha só quanta coisa nova. É muito legal contar tudo isso pra vocês. Mas agora vamos lá pra ponta da praia. Lá tá cheio de coisas novas. Ah, já ia me esquecendo. Parabéns, Santos. É muito bom ser daqui. Conte uma história da sua família pra gente. Prefeitura de Santos. A cidade em transformação.